Cariri em Si, a informação é o foco Presidente Odair Matos da Câmara Municipal de Barbalha Aqui com nossa equipe de reportagem do site Cariri em Si Fazendo um balanço geral de mais uma sessão ordinária Denúncias feitas contra a gestão municipal Populares usaram a tribuna da casa para defender a permanência do parque de vaquejada no município Presidente, queria que o senhor fizesse um balanço geral dessa sessão Para a gente do site Cariri em Si Acho que a principal avaliação que a gente faz é de que a Casa do Povo É de fato uma casa democrática, aberta à construção do diálogo, do debate Com muita propriedade, com muita sabedoria e sempre aberta a essa construção Dizer que dentre os temas discutidos nós tivemos o mais discutido, o parque de vaquejada Aliás, há uma pista de vaquejada no parque da cidade E que o prefeito está construindo uma discussão para tentar construir um parque de vaquejada fora do parque da cidade E essa discussão veio para a Câmara, como você viu, com participação da tribuna popular, com participação dos vereadores Todos defendem a manutenção da vaquejada em Barbalha A questão é que uns defendem que continue onde está a pista E outros defendem a construção de um parque maior, com maior estrutura Mas que seja fora da cidade, do centro da cidade Até porque lá no parque da cidade as pessoas fazem caminhada E há um processo de reforma em parceria com o governo do estado A governadora Isolda Sela, inclusive vai dar ordem de serviço esses dias aí na próxima quarta-feira No intuito de ampliar os atrativos do parque da cidade Portanto, eu concordo pessoalmente, eu acho que precisamos tirar a pista de vaquejada Que está no parque da cidade e levar para um outro local E aí construir um parque de vaquejada grande, com dimensões e com estrutura boa Para que as pessoas possam ter mais esse atrativo na Barbalha Até porque é um esporte muito popular, que as pessoas gostam muito, que a gente defende Agora, a construção, nós criamos uma comissão que vai dialogar com o executivo Nessa comissão tem vereadores e tem vaqueiros, adeptos da vaquejada E aí eu creio que vai ser tirado o melhor encaminhamento E a gente fica feliz porque essas discussões são construídas no poder legislativo Que a gente faz questão de enaltecer pelo exemplo, pela participação, pela sabedoria Pelo comprometimento de cada vereador com a sociedade de Barbalha